Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha Foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira E nada encontro Corta-a Por que ela está inutilizando a terra? Ele porém respondeu Senhor Deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha dar fruto E se não der Então tu acortarás Terceiro domingo da quaresma Dia do Senhor Dia da graça de Deus Colocada à nossa disposição Quaresma Tempo chamado oportunidade Tempo da graça à nossa disposição Prontidão da parte do Senhor Para vir ao nosso encontro com a sua misericórdia E a graça da salvação Que é oferecida a todos nós Tempo especial Para que o Senhor venha ao nosso encontro E verifique os frutos que estamos produzindo na vida Tempo especial Em que não desperdiçamos As lições dos acontecimentos Muitas vezes Coisas trágicas Como aquelas a que nosso Senhor se referia no Evangelho de hoje Essas coisas Que acontecem também em nosso tempo Podem parecer apenas motivo de susto De indignação Mas se soubermos prestar atenção São também oportunidades privilegiadas Para mudarmos de mentalidade E para não agirmos De forma a suscitar O castigo que a própria vida nos oferece Deus não precisa ficar Tramando castigos para nós Nós mesmos como fruto do individualismo em que vivemos Já estamos Suscitando consequências Muito graves Para a nossa vida Deus nos ajude Abra o nosso coração E nos dê A alegria De sermos Fieis a Ele Neste grande apelo A conversão E a vida nova É a palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.